Vai assistir o final do Dragon Ball? O senhor também assistiu, né? O meu público é da minha idade, cara. O meu público é velho, cara. Careca, ó. Você pode procurar careca e velho. Careca ali, ó. Careca e velho. Não, nem careca e nem velho. Não, mas seu marido tá zoado. Seu marido tá zoado. Esse não aguenta dar duas na noite, não. Esse aqui dá duas. Seu cun que dá duas. Esse velho dá duas. Três. Duvido. Não tá dando a filha, só se for. Limpo ele, limpo. Tomar uma sopa, uma ave e transar com a senhora? Não entendi. Guaraná ralado. Guaraná ralado? Olha a imoral aqui. Ralado? A fruta, Guaraná? Como é que faz? Vamos aprender isso aqui. Eu quero aprender. Guaraná ralado. Você pega a fruta, Guaraná? Um bastão? Peraí, eu quero ouvir, gente. Pela caridade. Não, acaba da três. Nesse frio. Com a mulher que ele tem, não é possível. Com as outras, beleza. Agora com tua mulher, não. Porque qual o problema? Eu vou explicar. Vou explicar. Casado há quanto tempo? 25 anos. E ele dá três com a senhora? Não, eu tô comendo a mulher errada. Eu só posso. Não, eu vou terminar com a mulher. Não é possível uma coisa dessa, não. Não, não é. Porque assim, eu vou explicar a diferença. Em casa, nós faz amor. Na rua, nós fode. Você dá três com tua mulher no frio. Irmão, olha o frio que tá, irmão. 20 sessões de Curitiba. São da onde? Cuiabá. Ah, Cuiabá. Cuiabá é quente. Tenta dar uma com ele hoje. Uma. O pau dele em Cuiabá é outra coisa. Não. Não. Meu pau em Cuiabá é desse tamanho. Aqui eu nem vejo. Curitiba é outro lugar do mundo que eu mijo sentado. experimenta. Experimenta. Dá pra ele hoje. Você vai ver, meu irmão. Os caras que moram em Curitiba sabem. Ontem essa merda aqui tava a 5 graus. 5 tava aqui ontem? Cedeu ontem? Deu? Nós aqui. Nós vai comer a mulher da gente que mora aqui. Cês sabem. A mulher é só tirar a parte de baixo do pijama. E ela fica de moletão em cima. De moletão. Você vai comer essa mulher. Ela tá de moletão e toca. E toca. Parece que tá comendo um trombadinha. Parece que tá comendo um deniquento. Eu tô comendo um deniquento. Aí cê fala pra mulher. Tira a roupa toda. Pra quê? Cê vai só me sujar. É duas pedaladas aqui na verdade. Isso quando a mulher não tira só uma perna da calça. Não tem uma de pijama. Ela tira só uma perna da calça. E ela fica sem calça e de meia. E ela nem bota emoção. Se tá comendo ela, tá. É. É. Voltando pro pau do Guarandá. Eu não esqueci não, meu velho. Tá curioso também, né? Tu conhece o pau dele também, rapaz? É uma mesa de manja rola isso aí. Eu tento fazer um show família. Eu quero fazer um show sério. Mas vem esse povo casado há 25 anos falando que dá três numa noite. Uma pergunta pra senhora. Posso fazer uma pergunta? A senhora dá cu. Oi? Às vezes. Aí tá certo. Que é um homem que ganha cu voltando pro Guarandá. Eu vou intercalando, sabe? Como é que é o Guarandá? Fala aí pra nós. Só calme, porra. Sempre tem um viado dentro de estragar meu esquema, porra. Cala a boca, rola murcha. Eu quero saber aqui. O rapaz dá três com Guarandá. Nós tomamos Tadalafira, nós tomamos Viagra, gemada e o pau não passa de uma. E às vezes eu dou uma e meia. Já deu uma e meia? Já deu uma e meia, irmão? Já deu uma e meia? Os caras sabem o que é um e meia. Você tá ali, se esforça. Você deu uma. O que é que eu preciso pra dar duas, né? Duas. Não pode ser que a mulher dá gente. Mas dá, é mesmo uma coisa, irmão. Porra. As vagabundas não, mano. Porra, vagabunda é massa comer vagabunda. Porque as vagabundas, ela senta no teu pau, ela gira, dá pirueta. Porra, cospe na chapeleira. Porra, sabe? Você tá comendo a mulher da gente, não tem, sabe? A moça tá ali, a mulher tá ali. Não abre meu cu, não. É uma putaria. Não abre meu cu, não. Vai se fuder. Porque a gente, de vez em quando, nós homens, nós dá uma foda e meia. O que que é uma foda e meia? Você já deu a primeira, aí você tá rochando na segunda, rochando. E tu tá vendo que teu pau tá ficando xicretão. E aí você não consegue mais dar uma pedalada. Você não consegue fazer isso aqui. Então você encosta e fica só no molejo. E a mulher, o que que foi falando? Não, 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 tô gozando, tô gozando, tô gozando. Tá um caralho, meu irmão. Voltando pro Guaraná. Como é que é? Dá três com Guaraná. Uma frutinha. Nós sabemos o que é um Guaraná. A frutinha, o pó. Não? Ah, é pra tomar, entendi. Toma o pó do Guaraná. Todo dia. Quatro da manhã? Mano, que vida merda desse homem, velho. Porra, o cabra tá dormindo, a mulher. Ei, se levante! Aí o cabra tá lá. Quero que você... Toma um Guaranazinho! E vai pra academia. Ó, tomar Guaraná, vai pra academia. Tudo isso pra comer a senhora. Eu tenho medo desse homem tirar a cueca e tá escrito no pau dele. Quate! Senhor, senhoras e senhores, eu sou o Emerson Serafi. Fico por aqui, muitíssimo obrigado. 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 Obrigado.